Turma, agora a gente vai ver como que nós vamos mudar o cartão de crédito, tanto para Pix quanto para Boleto, ou até alterar o cartão de crédito para outro, se vocês quiserem. Então aqui no sistema a gente vem primeiro em editar pedido, depois que você já tem o seu modelo de RLP programado, obviamente, você vai em editar pedido, depois você vem aqui na forma de pagamento, você vai alterar a forma de pagamento do seu modelo de RLP. Aqui eu tenho vários cartões adicionados, eu vou mostrar aqui para vocês como que vocês vão fazer a adição de outro cartão, ou até alterar para outro tipo de pagamento. Aqui você pode eliminar um cartão, vou até eliminar um aqui para vocês verem, caso vocês tenham algum e querem tirar ele daqui, é só você clicar aqui nesse X, depois que você clicou, deixa eu voltar aqui, fazer de novo, primeiro vem aqui em pagamento, clica em alterar, depois você vem aqui em gerenciar forma de pagamento, e aqui tem os cartões que estão salvos na conta. Então eu quero eliminar esse aqui, por exemplo, eu clico aqui nesse X, clico em sim, ele vai perguntar se eu desejo realmente excluir o cartão, eu clico em sim. Beleza, aqui já foi excluído, tá? Clicando aqui novamente em alterar, informação de pagamento, aquele cartão já não está mais aqui, tá? E aí tem outros aqui que eu vou deixar por enquanto. Então vamos supor que eu quero alterar de cartão de crédito para Pix, por exemplo, eu clico lá em adicionar forma de pagamento, e aqui eu posso selecionar a opção de Pix, clico em adicionar, e pronto, aqui ele já mudou para Pix. Quero alterar para boleto agora, mesma situação, você clica lá em alterar, gerenciar forma de pagamento, adicionar forma de pagamento, e aqui eu quero alterar agora para boleto bancário. Clique em adicionar, e pronto, aqui já está boleto bancário. Eu quero adicionar um cartão novo agora, o que eu faço? Mesma coisa, clico em alterar, gerenciar forma de pagamento, adicionar forma de pagamento, e aqui eu adiciono cartão de crédito. Aí ele vai pedir as informações de pagamento e também do cartão de crédito. Você pode clicar aqui em usar as informações da conta, tá? Que ele já vai puxar todas as informações da sua conta, e obviamente aqui você vai colocar o número do cartão, o mês que o cartão ele vai vencer, tá? A data de validade dele, e o ano aqui também. E o código de segurança. Aqui ele não habilita o código de segurança até você colocar o número do cartão e a data, tá? Aqui ele vai habilitar o código de segurança, você coloca aqui, rola para baixo, clica em salvar pagamento, que aí ele já vai adicionar o cartão lá, beleza? Muito importante, pessoal, adicionou o cartão de crédito, ele vai aparecer aqui, tá? Fez o seu pedido, finalizou o pedido ali, fez o pagamento, deu tudo certo. Vocês vêm, voltam aqui, aqui vai estar o cartão de crédito, vocês voltam aqui, cliquem em alterar, e sempre deixa em boleto bancário ou em Pix, tá? Porque se você deixar no cartão de crédito salvo, aqui na sua conta, ele vai automaticamente realizar uma compra no próximo mês, no dia que você selecionou, que é esse dia aqui, ó, quer ver? Esse dia aqui, ó, no caso meu, está dia 11, então todo dia 11, a Doutor Rela faz uma compra automática no seu sistema. Então, se está aqui com o cartão de crédito, ele também vai fazer essa compra automática no cartão de crédito, tá? Então, por isso a importância de deixar ou no boleto ou no Pix, tá? Porque, obviamente, ele vai gerar também a compra, só que se você não realizar o pagamento, ele não vai ser debitado. Já do cartão de crédito, automaticamente, se você tiver um limite no cartão, ele já vai debitar e a Doutor já vai mandar o produto para você. Então, é muito importante, deixa sempre no boleto ou no Pix, beleza? Quer alterar a data que faz ali a cobrança automática? É só clicar aqui, ó, selecionar a data. Essa é uma dica a mais aí nessa aula. Aí você vai adicionar aqui, vai escolher qual que é a data que você quer, que faça os seus pedidos automaticamente. Lembrando que esses números aqui em roxo, quer dizer que ele está dentro ainda do programa que você, comprando 125 pontos, você ganha o produto do mês, tá? Essas datas em roxo. Você colocando essas datas em preto, ele não está participando do programa de fidelidade, no caso, que você faz ali a compra de 125 pontos e ganha o produto a mais, tá? Então, eu sempre deixo dentro desse programa. Beleza, aí clica aqui em salvar, alteração. Deixei aqui dia 11 mesmo, que é o dia que eu mais gosto, tá? De fazer as compras. Clica aqui novamente em editar pedido, pra você se certificar que está em boleto, tá? Porque às vezes, muita gente altera aqui pra boleto bancário, clica aqui em alterar o pagamento. Clica aqui novamente, vai lá, coloca o boleto bancário e esquece de salvar, tá? Então, ocorre muito isso, acaba saindo, achando que mudou, só porque está escrito o boleto aqui e já está tudo certo. Mas não, colocou o boleto ou o Pix, volta aqui embaixo e clica em salvar. Muito importante, porque se não salvar, ele volta novamente pra cartão de crédito e aí faz a compra automática, tá? Então, a dica é essa. Até a próxima aula. Tchau, tchau.